Para alguns professores, está aparecendo apenas esse ícone e-aula. Quando está apenas assim, esse é o ícone para o e-aula da webconf da RNP, não é do JITS. Para alguns professores, já está aparecendo logo ao lado um outro ícone escrito e-aula JITS. Mas para quem ainda o ícone não está aparecendo, é possível adicioná-lo. Você pode clicar aqui em editar conteúdo ou aqui em cima em ativar edição, adicionar uma atividade ao recurso e aí selecionar JITS. Você pode, inclusive, dar um nome para essa aula. Aqui você pode habilitar ou não a data em que você quer que comece a videoconferência. Se você não habilitar, vai abrir no momento em que você start-up a sala de aula, você abrir a sala de aula. Pronto. Desativar a edição, já vai aparecer o ícone com o símbolo do JITS aqui para você e para os alunos. Vai iniciar a aula. Clicar em Aula JITS. Acessar JITS. E aí a janela do JITS vai aparecer dentro do FPR virtual, não vai sair daqui. Aí você escolhe se você quer habilitar microfone, câmera, o nome que você quer utilizar. Entra em Join Meeting. Aqui seus alunos vão entrando e aí a plataforma é igualzinha, a plataforma aberta do JITS, o ícone do bate-papo, compartilhamento de tela, mãozinha para quem quer falar. Se você quiser fazer a gravação dessa aula pelo JITS, tem dois modos. Você clica aqui nesses três pontinhos. Aqui quando você coloca em iniciar a gravação, você precisa de uma conta no Dropbox. Então você faz uma conta no Dropbox. As contas gratuitas, elas têm limite de tamanho. Então precisa ter espaço para poder fazer essa gravação lá. Ou você pode iniciar uma transmissão ao vivo no YouTube. Então logo que a sua aula terminar, ela já fica gravada lá no YouTube. Então eu vou clicar aqui em iniciar transmissão ao vivo. Eu já tinha configurado o JITS com o YouTube na minha conta do Gmail, na minha conta do YouTube. Você pode fazer isso antes. Então conectar a sua conta do YouTube ao seu JITS. Você vai receber um código, uma chave para transmissão ao vivo. E essa transmissão ao vivo vai ficar aberta para você lá. O meu, inclusive, eu configurei para que ela apareça como não listada. Ou seja, só vão ver, só vai ver esse vídeo as pessoas para as quais eu enviar o link. Ou os meus alunos para os quais eu enviar o link ou disponibilizar o link na UFR virtual. Então eu vou aqui iniciar a transmissão ao vivo. Live streaming is on. Ele já me avisa que o streaming is on, ou seja, está ao vivo. E aí posso administrar a aula normalmente. E aí ele vai gravar a tela do JITS, inclusive as conversas. Se eu quiser, inclusive, transmitir um vídeo, tem essa possibilidade. Compartilhar um vídeo do YouTube, fica tudo gravado. Na hora que eu quiser que para de gravar, que eu não quero mais que transmita no YouTube, eu clico aqui de novo, parar transmissão ao vivo. Live streaming has stopped. Aí parou de gravar. Para eu sair do JITS, é só clicar em sair. Para quem quiser ver lá no YouTube, então você entra na sua conta. Então eu vou entrar aqui no meu canal. Ele não aparece, porque todos os meus vídeos estão como não listados. Então eu vou vir aqui em meus vídeos. Aqui são os vídeos que eu enviei. Os vídeos estão enviados. Para eu visualizar o vídeo do streaming, eu tenho que entrar no YouTube Studio. Lá no YouTube Studio, vou em vídeos. Aí tem os vídeos que eu fiz upload, e os vídeos de transmissão ao vivo. Então aqui, olha, esse vídeo foi o da transmissão ao vivo que eu fiz há pouco. Ele demora um pouco para renderizar, logo depois que ele renderiza, ele passa a aparecer no conteúdo dos envios, ou lá no conteúdo dos seus vídeos não listados. Espero ter ajudado. Obrigada. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CC BY-NCSA. Música E aí E aí ?